Fala rapaziada, aqui eu sou o Lloyd Gaming, mas a parada é o seguinte, hoje estamos novamente aí com a série do Velozes Furiosos Brian O'Connor vs Dominic Toretto Ben Diesel vs Nosso brother aqui, o que vocês acham que vai dar hein mano? O que você acha Lloyd? Mano, nossa velho, é meio complicado falar né É uma nostalgia ver os dois juntos assim ó Não fala não velho É ou não é? Caralho velho, só de lembrar me dá mó saudade Vamos lá, animação! Deixa o like, 15 mil likes, inscreva no nosso não é inscrito Fizemos o dojão do Dominic Toretto contra o Skyline do Brian O'Connor Hoje vamos fazer o Supra vs o dojão Tá, se você não viu o dojão contra o Skyline, já saiu aí no canal, assiste aí beleza? Deixa aquele like, se inscreva no nosso não é inscrito Vamos fazer no Velozes 13, porque a reta é muito maior e é muito mais emocionante Vamos lá hein 1, 2, 3 Eita, segura o zoom Olha esse carro atravessado aqui Joguei quinta agora Meu carro não tem quinta não Meu carro não tá limitando já Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai meu Deus, essa palavra Ó, ó Entra no vácuo Não tem jeito, meu carro limita Limitou? Limitou O meu ainda acho que tem sexta ainda É, mas você viu aí que né Andou junto, andou junto por um bom tempo É, vamos fazer... Não, deixa Você só me buscou, mas já limitou, né? Já limitou Não, então não adianta fazer subindo Vamos no aeroporto Será que era... Ah, no aeroporto Vamos no aeroporto Vamos no aeroporto Porque deu pra ver que os dois... Lembrando que os nossos rachas são originais Tornado no talo e bônus Os três tipos de categoria Ó, sai de dentro de mim Lá no aeroporto, como o dele limita Indo, limitou, eu ganhei Voltando eu ia ganhar também Perca de tempo pra gente ficar tentando enrolar a linguiça Vamos tentar aqui no aeroporto Que aqui no aeroporto é uma reta muito grande Mas é meio que uma competição Porque não é tão grande assim, tá ligado? Então, vamos ver se vai dar tempo de eu buscar Vamos lá, hein? Um, dois, três Você falou uma expressão aí muito estranha Enrolando a linguiça Não é enrolando a linguiça É enchendo a linguiça, pô É enchendo a linguiça? É Eu falei enrolando a linguiça? É Mano, o que tá acontecendo que meu carro tá... Eu saí na frente lá Porque eu limitei marcha lá Eu dei mole na arrancada Ah... Tá quanto aí? 330 Eu também, 230 Mas o meu limita lá, 230 limita Você começa a querer vir buscar, ó É, não vai Se tivesse mais finalzinho, dá pra buscar Mas anda junto Perde, mas perde com classe Com classe Vamos lá, galera Não vai ter corte no vídeo, não Vamos lá agora tunar ele Tudo que dá É... Sem trocar motor E sem trocar tração Por enquanto, deu Brian O'Connor Os dois originais, né? Um dojão E um Supra Agora eu acho que eu tô ferrado Porque tem aquilo, né, mano? Ali é um V8, né, cara? É, né? Tudo que faz ali é V8 Dá pra pôr V8 Mas não é a hora do bônus ainda Dá pra pôr tração nas quatro Não é a hora do bônus ainda E dá pra pôr um turbo, né? Mas eu não vou pôr porque eu não sou bobo Porque o carro já é biturbo de fábrica Então... Vamos lá, colocar um filtro É, essa cadeira fica rodando comigo Já reparei isso Que cadeira? Eu... A minha cadeira, que eu tô sentada Ah... Ela fica... Tá sentada? Ah, sabia Sempre que você confia aí Ai, você tá muito engraçadinho ultimamente Ai, bicho Tô falando o que você tá falando aí Tá bem que hoje você não tá falando inglês Ah, não Deixa não Hoje não Os dois últimos vídeos Eu vou te falar um negócio Lloyd, fazer uma pergunta O que você tá achando Do... Atualização do Fosso Horizon 5 aí? Mano Eu tô louco pra jogar esse Fosso Horizon 5, né, mano? Eu espero Coração Carecidamente também Mas, mano Que, velho Muitos jogos Os jogos mais... Até jogos de corrida de celular, mano Tem as tunagens muito loucas, velho Os designs dos carros Tomara que no 5 venha com esses designs, mano Pra gente poder fazer aí Igual teve um vídeo no seu canal Não sei se a galera assistiu Assiste lá Que é o que você tá turnando o Golf No... No Need for Speed Hit, né? Exatamente Mano Que tunagem louca, velho O Fosso Só falta fazer isso Pro jogo ser perfeito, velho Mais nada Falou tudo Pro jogo ser perfeito Só falta uma parte de tunagem Um pouco mais elaborada Um pouco parecida com o Need for Speed, mano Se fizer isso com esse jogo Eu... Não tem jogo pra bater Do jeito que o jogo é Já não tem jogo pra bater Agora Se você botar uma atualização Ó Saiu um Forza 5 E... Com... Com... Essa parte de tunagem, mano Cara, se... Se o Forza Pera aí O que eu tô fazendo aqui, né? Você tem ideia Esse jogo não dá nem pra você mudar As pinças de freio, mano A cor É, velho A cor, velho É isso Em jogos de corrida Você não consegue fazer isso Aí você coloca um carro ali Com a cor rosa Aí a pinça Você não consegue mudar a cor A pinça é verde Aí fica o que tem mais esquisito Da porta da terra, velho Não O que falta Ó Saiu um vídeo aí no canal Da minha opinião Sobre o Forza Horizon 5 Do que eu vi até o momento A minha opinião final Se você não assistiu Assiste lá Falei vários pontos, mano Que eu acho que poderia vir E o que não vem E eu particularmente Eu acho que o Forza Horizon 5 Vai vir sim Um pouco com tunagem Mas nada demais Vai vir com um pouco mais de 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 Um pouco Um aerofólio diferente Vai vir com alguns carros Que tem body kit Que não tinha Que agora vai ter Um carro ou outro Com um pouco mais de De para-choque É Já falaram que vai ter como pintar A pinça de freio Mas assim Mano Não vai ter aquele negócio Acha de mudar retrovisor De você Escurecer a lanterna Trocar o modelo Da lanterna Trocar o modelo Do farol Igual no Forza Horizon 4 Tem Vamos lá Não tem a correr Não é? Pera aí Para aqui Pera Pera que tá difícil Pera Pera Bora Um Dois Três Mexou na relação Mexi O negócio tava falando É Tá porra Seu carro tá indo embora Não é possível Motor de Supra Não é meu parceiro Motor de JZ Não é meu irmão Não vai embora Mas como eu tava falando Ele tava falando mesmo Nem sei Só sei que você tá tomando Uma benga Nossa Olha isso Caraca Bicho Ele foi embora O Supra é muito apelão Ah Lembrei Igual o Forza Horizon 4 O Forza Horizon 4 Quando você vai fazer uma tunagem A galera que gosta De mexer com tunagem Pra fazer a tunagem customizada Pra curva Pra corrida Cidade De ser classe dos carros Tem lá Algumas rodas Que é pesada Que você precisa colocar Uma roda pesada No carro Pra diminuir Classe do carro E as rodas pesadas É só roda feia Tipo um tampão De bueiro Eu devia colocar Eu devia colocar Todas as rodas Com o mesmo peso Então Tem como você trocar A tala da roda Pra poder Deixar ela Uma mais Pesada Do que a outra Aí você vai colocar O aerofólio do Forza Se você colocar Um aerofólio Por exemplo Do Liberti Walk Do GTR Você não consegue Mexer na aerodinâmica Do carro Porque o Forza Não é do Forza É Não é do Forza Isso que eu devia Liberar Colocar novos aerofólios E liberar tudo Pra poder Deixar no ajuste Pino dele É mano Tomei uma caiaba Ó Vamos pro bônus Não deu pra você não Filhão Preciso descontar Me batendo Preciso que ele Meu carro é mais forte Que o seu Vamos lá galera Vamos fazer o bônus É mas é isso galera Vamos esperar o Forza Horizon 5 Sair Eu acho que Tá mais pra um Forza Horizon 4 2.0 Do que um Forza Horizon 5 Horizon 5 Pelo que eu vi Até o momento Posso estar enganado Mas pelo que eu vi Até o momento Não tem Tomara que a gente Estou enganado Tomara que a gente Estou enganado Toma aí Seu zóio otário Tu falou que não vai ter Customização Se liga na customização Suspensão A Neon Nossa mano Vai ser louco demais Misericórdia V8 Biturbo Tá miséria Deixa eu ver o meu Ah zóio Mas o motor do Supra É melhor do que V8 Manos Aqui no jogo É um jogo Tá ligado Então aqui Quando troca Se tem motor pra trocar Ele fica melhor Tá ligado Na vida real Eu não sei Vai depender muito Do qual motor V8 Que é Mas como é num extra V12 Biturbo Ué ainda bem Ainda bem que eu botei o V8 Não ia dar pra mim não Troca a relação aí Tem que trocar a transmissão Na verdade Troca Relaxa 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 O pai aqui tá ligado O pai tá ligado S2 Nossa Vai tomar de 3 Lóis Ah não sei Eu começo a entrar Nesse assunto de Forza Horizon E eu começo a ficar nervoso Porque eu quero que saia logo E queria que eles mostrassem um pouco mais Eles não mostraram nada ainda direito O mapa saiu Pelo menos o mapa Manda o mapa pra gente ver o mapa Pois é Aquele mapa lá Tem gente falando que o mapa Marcando no Instagram Falando que não Saiu o mapa do Forza E tal Não sei o que Mano Esse mapa que tá aí Eu não sei onde você tá vendo Nesse vídeo Mas o mapa que tá por enquanto Não é o mapa oficial do Forza Tanto é que a logo A logo lá em cima Que os cara colocou Tá toda mal feita Toda mal feita Toda borrada Não é oficial Então onde que a galera do Forza Colocar lá na página deles Saiu o mapa novo do Forza Oficial E tiver uma reta Aí eu vou falar É meus amigos Agora vai ter campeonato de arrancada Vamos testar todos os carros Vamos botar a racha de youtuber Racha de Veloz Furiosa Racha de Need for Speed Mas aquilo que eu acho Que esse Forza 4 e 5 aí Vai abranger Todos os jogadores Tanto quem gosta de jogar na velocidade Quem gosta de jogar na cúpula Eu vou ser bem sincero Eu vi muito pelo trailer Pelos que eles me mostraram Eu achei que eles tão focando muito em rali Eu tenho medo deles cagarem o jogo Também, velho Eu não gosto muito de rali Eu não gosto de rali Eu vi muito rali Muito mato Muita natureza É legal Tal Mas a gente quer tunar A gente quer Corrida de rua E tal A pegada de gangster Pista Racha Pô, se quiser jogar rali Joga jogo de rali Porra, entendeu? Sei lá Minha opinião Pelo que mostrou no trailer Tomara que eu esteja enganado Vamos lá 1 2 3 Mano, agora eu acho que vai andar Eu vou tomar agora Na verdade É, bicho Que é um V12 Biturbo, né meu irmão? Será que o 2Jz anda mais que esse V8 aqui? Depois eu vou lá trocar depois É, vamos fazer aqui Se der muita caiaba aqui Você vai tomar caiaba Só pra ver a diferença do V8 Pro motor dele original Mas eu igual tava falando Eu acho que o Forza Ele mostrou muito essa parada de 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 rali Mas eu acho que vai ter tipo A pegada pra todo mundo Quem gosta de drift Vai ter as partes de drift Quem gosta de rali Vai ter as partes de rali Sei lá Eu também Quem gosta da reta Tomara que tenha já Porcaria da reta Quantos por hora aí? 430 Não, 429 7 7 Vamos ver descendo aqui Olha a reta do 3, mano Que coisa deliciosa 14 414 O máximo E você? 430 Não, não dá não Fica aí que eu vou lá Só botar o 2Jz de volta 414 que eu falei Vamos ver quanto que o 2Jz vai Vai fazer Será que pega mais do que o V8? Agora me deu essa dúvida aí Mas é isso, mano Eu começo a tocar nesse assunto de Do Forza Horizon Eu começo a ficar pensativo, tá ligado? Porque Se eles colocassem uma reta E fizessem a configuração De questão de tunagem Do Need, mano Acabou, velho Não precisa nem lançar mais Forza, mano É Só mapa novo E o que tá faltando é isso Tá faltando é só isso, velho No Forza Só a questão da tunagem, velho Eu acho que já passou da hora, velho Já passou, mano No Need for Speed Underground 2, mano Em 1900 e Pedrinha 2001, 2000 Não lembro quando que foi lançado, mano Já tinha a tunagem Você colocava som no porta-malas Troca para-choque pros carros Troca farol Por essa parada Rebaixa, põe neon Faz o caramba a quatro Exatamente E no Forza 2021 Que vai sair Não vai ter essa parada Não é possível, mano Eu tenho um pouco de medo também É, eu também entendi Tipo A gente ficar nesse hype do caramba Nossa O jogo vai ser top Nossa O jogo vai ser Você vai lá e brocha Vai lá e não tem uma tunagem Eu tô em cima, tá? Tô na reta descendo Tá Não, vou fazer a mesma coisa Vamos ter a noção Volta aqui Ah, mano Tem que transportar, velho Pô, para de ser mendigo, porra Eu não tenho dinheiro nesse jogo, não, velho O problema é se eu Nossa, o barulho é muito mais bonito Do que o barulho do V8, ó Muito mais bonito que o barulho do V8 Isso aí, sem dúvida Venha Vamos ver a caiava se vai ser a mesma 414, né, que foi de V8 1 2 3 Eita Mas arrancou mais junto, né Arrancou melhor do que o V8 Vamos ver o final dele agora Ai, Jesus Segura Segurando, pô Bora É, a caiava foi um pouco menos, hein, de arrancada Vamos ver se não Ai O 3 a gente quase não bate, tá vendo, galera O 4, eu acho que eu vou abandonar os rachos do 4, mano Quando for fazer racha, eu vou fazer os rachos tudo no 3, mano É, vamos ter que zerar o jogo pra conseguir dinheiro Você dá seu jeito aí, Lloyd Dá seu jeito, mano Porque eu tô pensando em vir tudo pro 3, mano Porque o 4, olha só, mano Mano, de novo, velho, eu vou chamar a polícia, hein Tá aqui lá, mano, 411, mano 412 412 pra 414 A diferença de 2KM mais o... O 2JZ Ele arranca melhor A diferença de distância foi menor Mano, então é isso 3 a 0 pro Brian Eu não lembro como ficou o Skyline Contra o Dojão Já saiu aí no canal Esse mesmo racha O Lloyd com o Dojão Só que eu em vez do Supra com o Skyline R34 Se você... Eu não lembro quem ganhou Assiste aí que ficou da hora demais esse vídeo E comenta se vocês preferem no 3, mano Eu vou falar... Porque a gente não tá fazendo por enquanto tudo no 3 ainda Porque o Lloyd não tem dinheiro aqui no 3 Dá seu jeito, Lloyd Pede o Mad Master lá Dinheiro lá Porque, por mim Tudo que for racha Eu acho que eu vou jogar pro 3, mano Porque... Olha a... Olha a... Olha esse vídeo Ninguém bateu Não teve que voltar a repetir É muito melhor a reta do 3 Olha o vagabundo O cara que fica no Skinny Tirando foto de mim ali, ó É, eu já te falei que é o radar É nóis, tamo junto Valeu e fui!